Cidade Negra Acústico MTV A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão Embarca com suas dores Pra longe do seu lugar A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão O bloco vai te levar Ninguém fica na solidão A verdade prova Que o tempo é o senhor Dos dois destinos Dos dois destinos Já que pra ser homem tem que ter A grandeza de um menino De um menino Coração de quem faz a guerra Nascerá uma flor amarela Como girassol Como girassol Como girassol Amarelo Amarelo Todo dia, toda hora Na batida da evolução A harmonia do passista Vai cantar a avenida E todo povo vai sorrir E todo povo vai sorrir 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 E todo povo vai sorrir A verdade prova Que o tempo é o senhor Dos dois destinos Dos dois destinos Dos dois destinos Já que pra ser homem Tem que ter A grandeza de um menino De um menino No coração de quem faz a guerra Nascerá uma flor amarela Como girassol Como girassol Como girassol Como girassol Amarelo Amarelo Como girassol Como girassol Como girassol Amarelo 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 Tchurururu, tchurururu Aplausos